Uma seguidora de rede social me escreveu dizendo que trabalha numa vara da infância e da juventude que frequentemente se depara com a escrita do adjetivo infanto-juvenil. Ela me disse, professor, eu encontro esse adjetivo ora com hífen e ora sem hífen. Qual é a grafia finalmente correta? É uma boa pergunta. E você vai continuar encontrando com hífen e sem hífen. Observe, eu trouxe duas reportagens. Veja a primeira. Combate à pornografia infanto-juvenil, observem sem hífen. Depois nós temos polícia civil prende suspeito de exploração sexual infanto-juvenil com hífen. Qual o detalhe? Na construção de muitos adjetivos compostos na língua portuguesa foi utilizado o hífen. Observe alguns exemplos. Médico hospitalar, químico biológico, poético musical, luso-africano, sino-brasileiro. O que significa dizer isso? Quando nós temos um adjetivo composto em que eu tenho relativo a duas áreas do conhecimento, duas áreas geográficas, como nós vemos aqui como luso-africano, ou seja, relativo a dois países, em geral se utilizou o hífen. Qual o detalhe? É que quando nós vamos fazer uma pesquisa a respeito de infanto-juvenil, você encontra tanto infanto-juvenil com hífen, mas o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o novo VOP, resolveu juntar os dois vocábulos. E aí você vai encontrar infanto-juvenil no VOP juntinho, sem hífen. Causou problema? Causou. E hoje você encontra as duas coisas em diversos manuais. Portanto, preste muita atenção. Se você continuar escrevendo infanto-juvenil com hífen, não há problemas. Você vai encontrar apoio em diversos gramáticos, como professora Maria Helena de Moura Neves, como professor Celso Pedro Luft e outros tantos gramáticos. Se você escrever infanto-juvenil tudo junto, não tem problema. Você vai estar de acordo com o vocabulário ortográfico da língua portuguesa e com alguns dicionários. Se você quiser consultar, pode consultar o Awais, você pode consultar também. Acho que o Aurélio não traz esse vocábulo, mas o Micaelis já traz esse vocábulo e outros dicionários. Portanto, fique à vontade. Infanto-juvenil com hífen, infanto-juvenil sem hífen. Se você perguntar, professor, qual seria a sua sugestão como escritor, como estudioso da língua portuguesa? Sinceramente, eu seguiria a regra de outros adjetivos compostos e utilizaria sem medo com o emprego do hífen. Acho que houve um equívoco em juntar os dois vocábulos, mas está aí. Paciência. Utilize da forma como você achar melhor. É isso aí. Curta aqui nossas redes sociais. Avise os amigos aí que trabalham na área da infância e da juventude. E acessem CES para os nossos cursos. Um grande abraço.